Salve, salve, galera! Começou mais um vídeo aqui no vídeo. Salve, salve, Liana, que ela acordou sempre. Salve, salve, galera! Salve, salve, galera! Salve, 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 galera! Eita! Espera aí, moço! Salve, salve! Domingo ensolarado, domingão bonito. Viviane foi na casa da sogra dela. A Liana, nossa, daqui tem um problema, né? É... Deu um pequeno probleminha. Não conseguimos... Realizar o serviço. Aí, Viviane vai mostrar um pouquinho, ela não é comendo também. Tô toda feia. Toda hora eu tô toda feia. Eu não gosto, não, tô todo louro. Ele que compareça, gente, desse jeito. Mas toda hora também eu reclamo que eu tô feio, né? Não, eu tô feio pra você também. Tô feio. Então, gente, tá indo pra casa agora no saco. Tá tirando onda e você, cara. Tô com fobre e sem saco na palha de ferro. Boa tarde, meu. Eu sou um pobre fodido e ferrado. Não sei como é que você quis passar por um cara assim. Porque você é muito lindo! Conhece o menino lindo? Porque você é muito lindo. Porque você é muito lindo. Porque... Só não vai te levar lá na partida. Eu vou pedir a mais. Não. Não. Hoje, não. Ah, o sol tá bom. Não tá? Não tá aquele sol. Eu tava usando uma máquina. Não, o sol podia tá bonito, olha aqui. Será que tá na praia hoje? Com certeza. Só vamos só bora? Quem deram a nós tivéssemos lá na praia. Só vamos só bora. Tava querendo alugar a casa lá na praia, amor. Que a gente podia levar... A gente vai em dezembro. Que a gente podia levar Romeu, Apolo... Levar lá na praia? Pra casa. Pra casa. Pra que a gente alugasse. Pode ser. Se o pai não faz isso, o pai não faz isso. Se o pai não faz isso, o pai não faz uma parada assim. Ai gente, ela tá muito quente aí. Isso aí gente, estamos chegando em casa. Daqui a pouquinho. A gente vai almoçar. Vai comer o quê? Lasanha? Hum... A gente tem lasanha. Próximo vídeo, vídeo de lasanha. É. A cara toda. Rapaz, hoje é dia, ó. Hoje a galera tá todo mundo lavando o carro. O sol tá aproveitando. O carro nessa onda também. Você já lavou a semana, bonito. vermelho? É. Obrigado.